Oi de novo! E aí galera, hoje eu tô aqui em Santa Cruz, na casa da minha comadre, a Duda Bebele. Vou fazer um vídeo tratando do cabelo dela, que ela cortou o cabelo. Aí eu vou passar no cabelo dela a mesma hidratação que eu passo na minha, como vocês sabem. E eu vou gravar pra vocês aqui o antes e o depois pra vocês verem o resultado. O cabelo dela, esse é o antes. A gente vai fazer a hidratação pra ficar bem brilhoso. Separei o cabelo, separei o cabelo em três partes e a gente vai começar a aplicar. Passando produto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai deixar 20 minutos e assim que ela tirar, eu trago o resultado pra vocês. O vídeo hoje vai ser curtinho, a gente só vai fazer uma hidratação. Nossa, em caso tenha um filho melhor, eu decidi pintar, né? Quem sabe? Eles volam pra mostrar. Eu decidi pintar, essa é ela antes. Né, Bebeli? Tchau. Essa é ela antes, o cabelo ainda clarinho. A gente vai escurecer ele, vai se tornar outra mulher. A gente vai escurecer ele, vai se tornar outra mulher. A gente vai escurecer ele, vai se tornar outra mulher. Então vizinho. Tchau. 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 Música Toda gata É outra pessoa Olha esse brilho Música Música Música